Oferecimento Nova Era Games, jogos em mídia física e digital Pichal Informática, os melhores computadores do mundo pelos menores preços do Brasil Links na descrição Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no Overwatch Explode o like aí que estou com a galera mais louca do YouTube Fala Pança Jun Eu sou o velho louco do mar, cara, hoje Fala FJ PlayBR E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos E nós galera, mais uma partida para vocês, não estamos no competitivo ainda Quando voltar o competitivo a gente vai estar na BGS Quer tomar chumbo na boca mesmo, moça? As costas aí galera Já era Corre agora, bortinha Foi nós dois, cara Tem um verme Fala que fofinho, galera Ai, o erro aparente foi nós dois, buracão, cara Tô precisando de cura, hein? Tô precisando de cura, hein? Costinha, morreu? Chegando escudo, hein? Chegando escudo Caraca, tava sem vida, velho Quem que tá com vida, hein? Nossa, Deus Te puxou? Eu vi alguma coisa caindo, cara Eu vi uma coisa verde, quer dizer que ela tá meio time, velho Ai, que esposo, velho Eu caí no buraco, que derrota Nossa, vocês pegaram o ponto, velho Não, ainda não Só vai esperando o Kim aqui pra empurrar, cara Eu matei dois, galera É com vocês agora Tô fazendo o meu trabalho Eles tão com uma fara? Ah, eles tão, né? Tá, peraí, tá chegando isso Vamos Ah, Rai-Harts Tocou a ult, hein? Tocou a ult por antes do Rai-Hart Isso, lutaram tudo fora do ponto, cara Muito bom isso Vai pra cima dele, vai pra cima dele Ah, morri, cara Mas tem que avançar, né, cara? Nossa, eu tô um Rai-Hart muito vagabundo, cara Eu tô com a ult do Rai-Hart Galera, eu sei que tá perdo, mas tem que estar no ponto Tem que estar no ponto Tem que estar no ponto Vai pro ponto Não sai do ponto, não, cara Vamos pra cima de todo mundo Tô com a ult na martela, hein? Bate aqui Ero, cara Ah não, cara, o Raihaka não to ruim, vei. Onde vamo? Nossa, eles já fizeram noventa e nove, meu. Acho que a gente tinha que ficar lá dentro, né? Fica aqui, galera. Cuidado com a Fara. É isso aí, é isso aí. Cuidado com a... Ah, eu não acredito que eu morri, cara. A Fara tá aqui atrás, dessa aérea. Não sei o que que é isso. Ah, eu não posso fazer nada, cara. Se vocês não chegarem aí... Cheguei, cheguei. Não, agora acabou, cara. Acabou não, cara. Acabou não, cara. Acabou não, cara. Vai embora, entra no ponto. Entra no ponto, cara. Entra no ponto, entra no ponto, entra no ponto, cara. Meu Deus, era só entrar no ponto, velho. Tem três no ponto, cara. Dois agora. Nem um agora. Tô chegando, tô chegando. Entra aí. Entra aí. Tinha um pedaço. Tão aqui atirando em mim, meu. Tão aqui atirando em mim, meu. Tá louca a Fara. Lá, lá da esquerda. Tira aí, senhor. Hum. Atrás de você! Tô. Não. Tô pegando em mim, meu. Tô aqui atirando em mim, meu. Tô louca a Fara. Lá, lá da esquerda. Mata a D.Va galera, tá aqui atrás de mim. Ah cara, tem três caras preocupados comigo aí velho. Isso aí, mata aí. Cuidado com a Fara. Ah, morri. Nossa, nós estamos quase empatando com eles galera, mais um pouco. Vai que vai velho, vai que vai. Esse barco infernal, vamos ver. Puta merda. Todo mundo tem medo desse barco. Solta a Batida. Carreira, for nada. Ah, isso é muito virado. Canhão, boa. Olha lá, veio. Eu batei um tanto do canhão mano. Boa galera. Foi difícil hein cara. Foi difícil esse aí galera. Foi não. Foi fácil Foi não é 3, 2, 1 Vai 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 Isso aí é meu lado, Panso Eu que vou por aqui Reposicionando Nossa, a Diva me cozinhou A Diva veio por cima, cara Não foi Eu vou geral Para, maldita Eu chegando de novo Nós já estamos ganhando, hein, galera Dando lavada Não pode sair daí, cara Estamos lavando roupas Se eu colocar o baixo ali Já era Nunca mais é ninguém Eu não consegui subir Eu não consegui subir, cara Eu ia subir e o cara me empurrou Eles estão com duas Divas Com RaiHard e uma Diva, não é? É Ah, morreu Ah, morri, cara Perdemos um plano Ui, ui, ui Tô tentando segurar o máximo, galera O máximo de tempo, ó Morri Segurei o máximo de tempo, cara Vai explodir Ih, vem uma toquinha Tá, qual que é a tua estratégia, Sam? Vai mudar? Continua? Qual é que é? Cara Não sei Não sei, cara Temos que entrar lá dentro, cara Eu vou entrar daqui a pouco Com a ult na boca deles, cara Quer ver? Vou esperar eu carregar aqui Já vou É que eu morri desse jeito, cara Tô entrando, hein Vocês não percam? Tô morto Tô morto Ah, me pegaram aqui atrás, cara Tô voltando Tô voltando Acho que é a jogada da partida Ah, cara Eu matei o máximo, hein, cara Tô chegando Só falta afalar aí Pança tem que acabar com ela, velho Ah, não acredito, cara Eu dei o tiro de Proton sem querer Ela tá lá em cima, Sam Ah, não, velho Nas minhas costas O cara tá do meu lado Lá, o Jotrack 1% pra minha ult Eu não aguento mais, cara Pro de ult Pro de ult Dessa vez nós estamos perdendo Tô perdendo nada, cara Tô aqui Vamos indo Aí, vou aqui Tô indo Nossa, o Riot se mata Eu vou me matar Ele tá no ponto, galera Ele tá no ponto Olha nas suas costas Eu tô precisando de cura, velho Eu no ponto Mas eu tô no ponto, cara Não posso sozinho, velho Eu não sou o Rambo aqui Olha lá Abate duplo Agora sim Coloquei o bichão aqui dentro, cara Acabou Se ficar alguém perto de mim já era Aquilo que não te mata Te fortalece Aí, ó Tá só caindo, bicho Chega alguém Vem, vem cá, Sam Pior que a gente não tem nem um curandeiro, né? Tá vindo Tá vindo, ele tá vindo Fala, tá vindo de novo A fara tá tirando em mim, galera Bom, deixei eles ocupados um pouco Dois caras atrás de mim Como que ela me acertou, velho? Ah, ela me viu ali, ó Entrou no ponto, alguém? Contesta, cara Acabei de morrer Acabei de morrer Ah, não, velho O time tá muito ruim, cara DG Não vou nem entrar, cara Não vou nem pra lá Não, perdemos feio Agora vai dar o de 5 Man, ele trocou, pegou o gordão Vamos ver se o gordão vai fazer alguma coisa 3 tanques Não, ele trocou pra Widow Ih, o do Widow vai ser muito útil, cara Widow vai ser muito útil Cara, esses caras jogaram o que na vida, velho? Quais os jogos que eles jogaram, velho? Porque A estratégia é nula Vai, Tracer Vai atrás da Tracer, velho Se escondeu por quê? Eles pegaram baixo também Cadê essa fará, velho? Ah, meu Deus Ela tá atrás de mim Eu vou pegar essa fará, cara Estou a achar mais Descobrido, separado Louco de cara Morri Ele também O Sanfridou ele Olha o San Nas costas Cara, mas não é o meu trabalho Eu cobri o ponto, velho Eu sei Tu achou que eu tava mal, é? Acha errado Que bão, velho Olha Ah, meu Eu tô na hora que eu cair, cara Vou botar pro ponto, galera Saiam do meu ponto, pô Bú Buxo, não tá dando moral com ela Cadê vocês, malucos? Cheguei, cheguei, cheguei Cara, entra no ponto Aquilo que bão te mata Te fortalece A morte se aproxima Sabe o que vai apanhar, hein, maluca? Sabe o que vai apanhar, hein, maluca? Aí, defenda o objetivo Outra diva Aqui Vou morri, hein Estou no ponto Corrido Não sai do ponto Não sai do ponto Não sai do ponto Eu sozinho, galera Eu sozinho Morri Vou soltar a motoquinha, hein Então, vamos lá Solta a motoquinha Não é possível, né? Nós temos que ganhar É, vamos ganhar, cara Já vou voltar pra lá Vamos juntos, Sam Vai, solta a motoquinha, hein, maluca Tem ninguém lá no ponto dele No ponto, cara Ah, velho Cadê todo mundo, velho? Alguém me fala Nossa, cara O soldado me matou, cara Oi, Domeka Dá pra sair daí, maluca? Eu termino o serviço Nossa, eu fui pro ponto E me lasquei, cara Fui pro ponto e me lasquei Peraí, Sam Tô chegando atrás de você Peraí, cara Vai, não Eu vou É o meu trabalho, cara Pegar isso pelas costas Ult, ult, ult Nossa, eles tão pegando muito rápido lá 47, 48 Corre Galera, eu não quero perder isso aqui, não, cara Eu não posso fazer nada, cara Eu tô com maior dano Maior número de abate Maior número de abate de objetivo Não posso fazer nada Ah, não, velho Eu não sei mais o que eu faço O cara tava com uma diba É, cada boca fica jogando, maluco Fica ensinando os outros a jogar, velho O que tu fez, velho? O que tu fez até agora? Me fala Vamos lá Vamos ganhar, velho Vai, já dá, já dá Todo mundo já tira Tô levantando dano igual Barata aqui, velho Galera Eu entro sozinho no ponto Eu não vejo ninguém, cara Eu tô ok com a ult, com tudo, velho Eu tô no ponto, velho Então espera, Sam Agora já era Acabou Ganhamos 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 Acabou Suamos, hein Essa foi suada Mas isso aí Conseguiu Eu, 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 eu Não Como que não, velho Como que não, velho Calma aqui Olha isso, cara Que ridículo, velho Jogo O bom que eu gravei tudo, né, velho Caraca, cara Eu não sei nem o que falar, velho Mas isso aí, galera Deixa o like aí Deixa a sua opinião O cara picou O time burro É, quem mostrou o que tu fez, cara? Eu mostro aqui, ó Matei 49 16 mil de dano, velho E você? Fala Tchau, galera Alô, abraço Até o próximo vídeo Alô, galera Abraço Contribui e compartilha, hein É nóis E seja feliz Tchau, tchau Tchau, tchau Abertura 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 Abertura